O esquema Comigo eu quero chamar e invitar o cantor Vem pra cá Vem fazer parte desse swing Deixa comigo o vandebado forró É um prazer meu parceiro Tamo junto de mistura E pego meu carrão Caio na cidade Aqui só nas top e as gata na faculdade Dinheiro não é problema Hospitar é meu lema Eu tô todo no ouro Tô cheio de esquema E pego meu carrão Caio na cidade Aqui só nas top e as gata na faculdade Dinheiro não é problema Hospitar é meu lema Eu tô todo no ouro Tô cheio de esquema Eu sou um playboy rico Sou um playboy rico As gata na faculdade Tão doida pra ficar comigo Eu sou um playboy rico Eu sou um playboy rico Tô cheio de dinheiro E não tô nem aí Eu sou um playboy rico Eu sou um playboy rico As gata na faculdade É doida pra ficar comigo Eu sou um playboy rico Eu sou um playboy rico Tô cheio de dinheiro E não tô nem aí Eita forrozão Obrigado meu parceiro Vou levar do forró Tamo junto e misturado parceiro Sucesso sempre Foi um prazer Vem com o VF Vem com o VF Vem com o VF E time no VF Vem com o VF Vem com o VF